Olá a todos do canal Notícias de Fofocas. Antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho para receber todo o conteúdo do canal. Trago para vocês a enquete da DR que foi formada hoje entre os casais de Mari e Mateus, Nina e Felipe e Ugner e Mirella. E pergunto a vocês, quem vocês querem que se salve? Em terceiro lugar para ser salvo está Mari e Mateus, com 8,57% dos votos. Em segundo lugar, Nina e Felipe, com 37,90% dos votos. E em primeiro lugar para ser salvo está o casal Mirella, James e Ugner, com 53,53%. Segundo essa enquete, Mirella e Ugner devem ser salvos do Power Couple e pergunto a vocês, vocês concordam com esse resultado?